Cama coberta É só o travesseiro, cama coberta É só o travesseiro Cama coberta É só o travesseiro Cama coberta É só o travesseiro Peço chinelo Olhos no espelho Chinelo virado Olhos vermelhos Pés no chinelo Olhos no espelho Chinelo virado Olhos vermelhos E as vozes que dizem pra mim E as vozes insistem em mim E as vozes insistem em mim E as vozes me dizem assim Eu sou o medo Conheço os seus anseios E os seus segredos E os seus anseios Fuja de mim Os seus anseios Que eu te dou Ó, 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 ó Ó, 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 ó Festaim Igó, ó, ó, ó Lijo Festa patente Porta-janela, Festa patente Porta-janela Festa patente Porta-janela Festa patente Porta-janela 10 paços pra frente 8 pra trás Preto, branco Preto, branco 10 paços pra frente 8 pra trás Branco, preto Branco, preto E as vozes que dizem pra mim E as vozes insistem em mim E as vozes existem em mim E as vozes me dizem assim Eu sou o medo Conheço os seus anseios E os seus segredos Fuja de mim Fuja de mim As que eu te entorno Eu sou o medo Eu sou o medo Conheço os devaneiros E o que é verdadeiro Conheço os seus anseios E os seus segredos E os seus segredos Fuja de mim Fuja de mim E as que eu te entorno Comheço os seus anseios Comheço os seus anseios Comheço os seus anseios Você é inteligente E com seus olhos brilhantes Sorriso cativante Seu jeito contagiante Me incomoda E faz te odiar Um tipo de bom garoto Sempre querido por todos E eu te olho de canto Mas não é muito esperto E nem repara Que eu vou te sabotar Eu sou o seu personal balé Eu sou o seu personal balé Você é um tipo sensível Quero fazê-lo chorar Pra ver indescritível Nem público te humilhar Nem público te humilhar E não reage Nem pensa em releidar Agora sob o domínio Da minha inveja sagaz A todo tempo provoco Te chamo de bom rapaz Te chamo de bom rapaz E esses traumas É quem vai descarregar Eu sou o seu personal balé 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 Fale as frases que eu falo A camisa invertida E os sapatos trocados Intentos insanos, atos desgovernados Em casa de loucos todos são acusados Com seres estranhos de olhares parados Mentes brilhantes e mãos insolados Sejam bem-vindos à casa dos loucos Onde há idosos meninos e sabores insossos Ouçam os gritos da casa dos loucos Com janelas sem vidros, com estranhos contornos Intentos insanos, atos desgovernados Em casa de loucos todos são acusados Com seres estranhos de olhares parados Mentes brilhantes e mãos insolados Sejam bem-vindos à casa dos loucos Onde há idosos meninos e sabores insossos Ouçam os gritos da casa dos loucos Com janelas sem vidros Com janelas sem vidros, com estranhos contornos Mentes brilhantes e mãos insolos Com janelas sem vidros Mentes brilhantes e mãos insolos Com janelas sem vidros Picaria e colocaria num caixão coletivo Ou então eu bateria muito Ou então xingaria de bobo Só que não Porque eu sou bonzinho Todas as vezes que eu planejava Toda maldade eu imaginava Tudo que eu vomitaria em você E como eu alcançaria em você Mas que droga Eu sou bonzinho E o que é que eu vou fazer Com a minha malvadeza E o que é que eu vou fazer Com a minha malvadeza Já que eu Eu sou bonzinho 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 Eu sou tão assim Eu fui educado assim Ensinado, reprimido, engolido assim Seja um bom menino, não bata no amiguinho Não xingue o vizinho Porque você é bonzinho E quando eu chego em casa Depois de um dia de maldades Eu tomo um banho, escalro os pés Bebo um chá e na novela eu choro Ai que merda! Eu sou bonzinho E o que é que eu vou fazer com a minha malvadeza? E o que é que eu vou fazer com a minha malvadeza? Já que eu, eu sou bonzinho Eu sou um senhor, irmão da amiguinho Eu sou um senhor, irmão da amiguinha E em nada vejo graça, em nada beleza E o meu coração é negro Como a noite E o meu coração é um senhor, irmão da amiguinha E o que é que eu sou bonzinho Boa! Sou um sintoma de maltradeza Em nada vejo graça, em nada beleza E meu coração é negro como a noite Mas não se assuste nem se incomode O que, o que, o que Que, o que, o que Eu sou bom assim Se inscreva no canal E as façam sem que eu possa sentir O cansaço em meu corpo é demais pra mim Calafrios, dor nos ossos, isso é sem fim Quando durmo, pesadelos estão em mim Não aguento mais A cabeça vai estourar A insônia que me abate e me tira o sossego A insônia me nosgride e me bota em desespero A areia em meus olhos vai me cegar Arde tanto, nunca para de queimar Minhas pernas amolecem, vou descambar E o descanso iminente não chegará Não aguento mais A cabeça vai estourar A insônia que me abate e me tira o sossego A insônia me transgride e me bota em desespero Não consigo mais dormir 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 A insônia que me abate e me tira o sossego A insônia me transgrede e me bota em desespero A insônia me transgrede e meia A insônia me transgrede e meia A insônia me transgrede e meia E a vida se refaz no moço Mistura de alegria e nervoso Mistura de alegria e nervoso Osso de osso Osso que osso E a vida se refaz no moço Mistura de alegria e nervoso E a vida se refaz no moço 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 Suplício, não pensa e nem questiona E esse é um indício, de que todo o meu plano É certo, é louco e não Mas ninguém questiona qual É a ideia de comércio ritual Traga minha faixa e alguns papéis Traga-me um artista e alguns coronéis Para com todos um novo barulho E então manipula os meus controladinhos E você que está imerso em sua tola diversão Jamais perceberás minha real intenção E é de lhes impor uma nova dita luta Sobre a grande mentira de sua boa cultura Não vou permitir Que você, artista, volte a questionar Não vou permitir Que você, fofinho, volte a pensar Você não precisa pensar Eu penso por você Você não precisa ver Eu vejo por você Você não precisa falar Eu falo por você Você não precisa agir Eu ajo por você Eu ajo por você Traga minha faixa e alguns papéis Traga-me um artista e alguns coronéis Para com todos um novo barulho E então manipula os meus controladinhos E você que está imerso em sua tola diversão Jamais perceberás minha real intenção E é de lhes impor uma nova dita luta Sobre a grande mentira de sua boa cultura Ah, 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 ah Ah, ah, ah Três tentativas de passar o cartão no bando Três camadas de proteção Sobre o teto de aviando Três divindades debaixo de um só manto Três novas formas diferentes Pra falar e esperando Três crianças europeias que avistaram O mesmo santo Três novas regras Novos líderes Sobre o mesmo encanto Teto de aviando O mundo é formado por teto de aviando Três grupos O homem nasce, reproduz e se morre Pela manhã da noite Como seria legal Três dias descanso Como seria igual Três pulas Sobre o teto de aviando Pra combinar As três terras Com o lixo Sobrando Sobre o teto de aviando Sobre o teto de aviando Eu me sinto Para ver o teto de aviando Para ver o sol se pôr Eu te reconheço E sei quando me pões a ver Eu não me oponho E o teu canto expõe Ao teu expoente Que o posto me elevou Os erros e os prantos Acertos e os risos Os cães e os gatos Os raios e os menos Não, não vou mais Não vou mais cantar Não, não vou mais Não vou mais falar Não, não vou mais Não vou mais andar Mas eu viveria Tudo outra vez Mas eu viveria Tudo outra vez Não, não vou mais Não vou mais Eu me sinto Para ver o sol se pôr Eu te reconheço E sei quando me pões a ver Eu não me oponho O teu canto expõe amor Ao teu expoente Que o posto me elevou Os erros e os prantos Acertos e os risos Os cães e os gatos Os galhos e os raios Não, não vou mais 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 Mas eu, eu viveria tudo outra vez Até o próximo amanhecer